Música Olha a contemplada aqui, olha o sorriso dela, tá feliz da vida Como tô Super Minas Cup me entrega o prêmio KT Mineirinho Tava no pronto socorro com a minha filha E começaram a me mandar no Whatsapp o título premiado, que era eu a ganhadora E aí, qual foi a sua reação? Nossa, fiquei muito feliz, veio numa ótima hora Pode comprar, gente, acredita Vai lá na mercearia SR, que lá é pequeno Você presenteou você mesma e quer presentear outras pessoas? Outras pessoas, venham comprar comigo Acredita, gente, porque é verdade, eu ganhei, tá aqui a prova, comprem Música 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 Música